Bom dia galera, um dia maravilhoso, acabei de terminar meu treino aqui, agora tudo na meditada, agradeço a Deus pela minha vida, até hoje ele cuidou de mim, mesmo eu não merecendo, ele cuidou de mim. Hoje tem mais ou menos uma semana que eu não tenho feito meus treinos, e hoje eu vim fazer um treininho aqui um pouco mais pesado e sentir o peso do corpo, sentir a indisposição, aquela vontade de não querer fazer o treino, bateu forte em mim, mesmo assim, eis-me aqui. E quando eu tenho esse sentimento, eu lembro das pessoas que têm vontade, que querem mudar de vida, mas o tamanho da dificuldade que eles devem sentir. Não é impossível, muito pelo contrário, se você todos os dias fizer um pouquinho, certeza, que não demora muito bem os resultados. Nosso corpo é uma máquina que, para você ter energia, você tem que produzir a energia. A produção de energia é fazendo o corpo se movimentar. Quanto mais você movimenta o corpo, quanto mais você faz um cardio, quanto mais você faz uma força, mais energia você produz para o corpo. Até mesmo porque na parte anatômica aí, as células doentes, as células que estão morrendo, elas morrem, né? Nascem células novas. E as células mãe aí, as células tronco, os telômeros, se rejuvenescem. Então, quando eles ficam jovens, te recompensam, usam a meritocracia. E a recompensa é de satisfação, é prazer, é alegria, é disposição, é vigor. Essas são as recompensas. Até mesmo tem um livro chamado Arrume Sua Cama. Foi um recruta americano. Ele faz aquele curso da Marinha americana, que é um dos cursos mais pesados, talvez o mais pesado que tem. E esse cara se tornou um oficial proeminente aí, um oficial muito reconhecido aí. Participou de várias operações especiais. E ele fala que quando ele estava no curso, ele foi trolhado muitas vezes. Ele pagou muito trote. Não era bom pagar os trotes, todo mundo tinha medo, porque eram duas horas de atividade muito pesada, intensa, de flexão de braço, corrida, nado no mar, né? Então, eram duas horas que eles se acabavam. Depois que ele começou a pagar os trotes, cada trote que ele pagava, quando tinha a prova oficial, que era o nado e a corrida, enfim, a prova que valia ponto, ele ia se superando cada vez mais. Então, isso deixa claro, né? Que o nosso corpo, quanto mais nós exigimos dele, mais ele produz energia. E é o que estou sentindo hoje. Eu estou meio baixo, meio devagar, né? Porque eu não treinei. Então, vou ter que conquistar, vou ter que buscar de novo esse vigor, essa energia. Mas, fica a dica aí, pessoal. Dá pra começar fazendo todo dia, um pouquinho que seja. Eu estava, eu visitei um amigo meu, o nome dele é Rodrigo. Futuramente, vou postar um vídeo que ele fez, né? Há um tempo atrás, ele estava com 150 quilos, mais ou menos. Já perdeu 30 quilos, hoje. Eu estive falando com ele ontem. É difícil as pessoas me escutarem de primeira, né? É muito louco, assim, você querer desconstruir uma ideia que as pessoas têm como verdade. Porque as pessoas acham que todas essas coisas que eles comem, esse açúcar, esses carboidratos, esses pães, é normal, porque já vem de uma geração, já vem dos seus avós, já vem dos seus pais. Então, é o que está na sua mesa. Então, todo mundo acha isso muito normal. E quando eu chego desconstruindo essa verdade das pessoas, as pessoas têm pessoas que até ficam com raiva de mim. Elas não gostam do que eu falo, né? Porque eu, às vezes, sou muito pesado, sou radical nas palavras. Mas, eu não me importo mais com isso. Porque, da parte alimentar, sobre o carboidrato, sobre o açúcar, sobre os industrializados, eu não tenho dúvida do mal que é. Então, eu falo com toda a segurança e autoridade sobre os males dos carboidratos, do glúten, enfim, todas as coisas que eu sempre estou falando. Naquela ocasião que eu visitei a loja dele, eu coloquei uns três ou quatro recadinhos colados nos móveis da loja, escrito pouquinho. Por quê? Para ele eliminar um pouquinho do açúcar, do café que ele tomava, para ele comer menos pão, exagerar no pão, para ele lembrar daquilo. Daí, então, fez muito resultado na vida dele. Foi uma simples palavra, né? Pouquinho. Então, se você lembrar que você tem que tirar um pouquinho do açúcar, que você tem que tirar um pouquinho do carboidrato, que você tem que fazer um pouquinho de atividade física, andar um pouquinho, subir alguns lances de escada, um pouquinho também, fazer qualquer tipo de força, um pouquinho que seja, ler um pouquinho do bom conteúdo. Isso vai fazer com que você gere um mastermind. Quando você entende isso, quando você começa a gostar disso, você não para mais. Quando você começa a ver os resultados, aí você gosta mais ainda. E quando as outras pessoas começam a ver o resultado, aí fica bem melhor ainda. Daí você já está mexendo com outras pessoas. Aí você já se tornou uma referência. Então, é isso, pessoal. O que eu tenho tentado pregar aí, o que eu tenho pregado, não é um simples corpo. É uma transformação de pessoa. É você viver a sua melhor fase, a sua melhor versão. É você encontrar em você o tesouro. Viver uma vida saudável, uma vida sem doença, uma vida disposta. Uma vida como realmente você deveria estar vivendo. Não é sobre dinheiro, sobre poder, sobre nada disso. Nada disso. É sobre uma plenitude que você vai descobrir em você mesmo. É sobre uma vida abundante que você vai viver essa vida abundante. É como se você estivesse transbordando e assim você poder mostrar para as pessoas que elas podem. Eu estive na praia. Nessa semana passada, alguns dias, fiquei na praia. Eu tenho visto que eu me tornei uma pessoa anormal na praia. O meu corpo, como eu falo, o corpo ele vem de brinde. Não é o foco principal. As pessoas veem o corpo como foco principal, com beleza, né? Uma parte que atrai os olhos, né? Mas o importante é a transformação como pessoa. É o que a pessoa fez para chegar ali onde ela chegou. Qual a disciplina que ela teve para ficar daquele jeito. Então, eu quando vejo uma pessoa que tem um corpo atlético, eu não vejo o corpo. Eu vejo o que aquela pessoa faz, o que ela faz, o que ela fez para estar daquele jeito. Então, é uma transformação no corpo, mas a transformação maior, muitas vezes, é no ser humano. Como eu estava dizendo, na praia, eu era anormal. Porque todas as pessoas da praia, dá para contar no dedo as pessoas que estavam na sua melhor forma física. Porque a praia inteira estava gorda, pessoas gordas ou obesa. Então, isso tem se tornado uma coisa normal. Então, digamos que o normal é ser assim. E aí que eu digo que há uma grande cegueira no mundo, né? Porque se o mundo, mais de 50% da população mundial não consegue enxergar isso, fica difícil. Porque não criticando os médicos, porque eles são importantes. Mas os médicos também, eles são vítimas desse sistema. Eles aprendem na faculdade a controlar doenças, a dar remédio. Quem cura o corpo mesmo é o próprio corpo e Deus. Mas Deus deixou o corpo com as suas imunidades, com sua própria ciência, com as suas próprias curas, com seus próprios remédios. Tem muita gente que talvez não entenda isso, porque já está tomado por inúmeras doenças. Difícil. Por isso que eu falo sempre, não adianta, remédio não vai te curar. Da mesma forma que Hipócrates dizia, você está disposto a se livrar das coisas que estão deixando você doente? Começa por aí. Se você conseguir se livrar das coisas que está causando a gordura no fígado, que está causando a diabetes, que está causando a hipertensão, que vai te causar o Alzheimer, você vai se libertar dessa doença e com certeza você vai voltar a ser uma pessoa saudável. Eu não tenho dúvida disso. Porém, a própria ciência contraria essa ciência a qual eu prego. Entendeu? A própria ciência diz que o diabético é diabético, que o hipertenso é hipertenso. E isso está muito longe de ser verdade. Essas doenças são curadas facilmente. É só você parar de comer as coisas que estão causando essa doença. Eu já estendi um pouco o meu texto aí, porque hoje eu estou um pouco empolgado. Vou começar a minha página no YouTube. E eu acredito que a minha palavra vai ser ouvida no mundo inteiro. Não tenho dúvida disso. Se Deus quiser, pelas minhas palavras, muitas pessoas serão curadas de suas doenças. Fica a dica aí, pessoal. Um bom final de semana a todos. Fica a dica aí, pessoal.